Você já morou pra pensar que o vermelho é o único monstro que não aparece frente a frente do Rainbow Friends? Será que isso tem um motivo? Será que realmente isso é proposital? E se na verdade o vermelho só fez isso pra montar algo muito maior? É possível que no capítulo 2 de Rainbow Friends o vermelho apareça muito, mas muito mais forte e venha atrás da gente do lado de fora, lá naquele parque, que é onde que provavelmente deve acontecer o capítulo 2 de Rainbow Friends. Ficou curioso? Escreve aqui, assiste o vídeo até o final e vamos lá. Pra gente continuar e falar das coisas que eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje, Vou até dar uma procurada aqui, mano, pra ver se eu encontro o Moth do vermelho. Porque galera, sim, o vídeo é sobre o vermelho. Já parou pra pensar, mano, que o vermelho é um dos personagens mais cobiçados do Rainbow Friends? Tipo assim, mano, o vermelho quase não aparece, mas ele basicamente controla o jogo. Quando eu falo pra vocês que ele quase não aparece, é no sentido de... Ele não aparecer muito no jogo, sabe? Você não fica, tipo, pessoalmente com ele. Você vê ele apenas em cinemáticas dentro do Rainbow Friends. E talvez isso seja um pouco estranho. Se você acha isso normal, cara, beleza. Porque você talvez já entrou num momento que você já costuma em ver ele daquela forma, tá ligado? Mas, hoje eu acabei de ver um vídeo de um gringo. E vou mostrar pra vocês. E cara, esse vídeo me convenceu muito. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, mano, eu só quero só procurar aqui o Moth do vermelho. Me entrar aqui no personagem. Mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar, velho. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, mano. Acho que eu vou ter que pagar Robux. Nossa, mano, tem que gastar Robux com tudo, velho. Então, olha só, mano. Pra me fazer os próximos vídeos com o Moth daorinha, igual esse aqui. Fala só pra mim, por favor. Deixa o like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Opinem sobre essa teoria. Que realmente pra mim vai ser muito importante. Eu respondo todos os comentários. Dou coração em todos os comentários. E eu gosto muito de saber a opinião de vocês sobre os vídeos que eu trago aqui no canal. Sobre teoria do capítulo 2 de Rainbow Friends. Então já pega esse vídeo aqui. Manda pra um amigo teu. E já se inscreve no canal, tá moro? Mano, primeiramente, deixa eu entrar aqui. Aqui que estão os Morphs oficiais do game. E aqui não tem o vermelho, mano. Tá vendo isso? Mano, olha. O vermelho não tem aqui. O cientista vermelho nos Morphs oficiais, que é disponível pra todo mundo virar. Não tem aqui dentro do game. Olha, tem o laranja, tem o verde, tem o azul babão. Mas, mano, não tem o famoso vermelho. Então, mano. Eu vou virar aqui o laranja. Que eu fiz uma votação na minha comunidade. E eu acabei descobrindo que o laranja é simplesmente o personagem que todo mundo gosta. Muita gente gosta do laranja. Porque ele é um monstro muito rápido. Eu ainda não tenho o personagem preferido. Pra ser sincero pra vocês. Eu gosto bastante do vermelho, tá ligado? Porque a maioria das histórias que a gente reage aqui no canal do Game Toons. O vermelho que tá por trás de várias e várias dessas histórias. Então, basicamente, o vermelho é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo de Rainbow Friends. Na história do Rainbow Friends. Esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela é um vídeo do BigB. Ele é um youtuber de fora. Um youtuber gringo. Que ele faz vídeo apenas focado no mundo de Rainbow Friends. E aqui dentro, mano. Ele trabalha com várias teorias. Inclusive, os inscritos dele que mandam, tá ligado? E eu acho isso muito da hora. Então, é por isso que eu quero que vocês mandem essas teorias aqui. Pra mim fazer vídeos baseados na teoria de vocês. Que geralmente costumam ser até melhores do que as teorias que eu acabo encontrando aí pela internet. E as que eu acabo montando a maioria das vezes. Mas, basicamente, mano. Vendo o vídeo dele, ele chama atenção pro personagem vermelho na história de Rainbow Friends. Pelo seguinte motivo que ele é o personagem que controla o jogo inteiro, mano. Simplesmente por isso. Eu vou dar um TP aqui, mano. Para o capítulo 1 de Rainbow Friends. Pra gente expressar alguns detalhes. Quando você começa o jogo. Mano, eu tô bugado aqui. Não sei porquê, cara. Meu Deus. Mano, eu laguei, ó. Eu não consegui mexer. Aí. Boa, mano. Mas, enfim. No vídeo dele, mano. Ele fica atento a alguns detalhes muito legais aí sobre o Rainbow Friends. Que eu acho que pouca gente observa. Na primeira noite, mano. Você, basicamente, tem que juntar cubos. Na segunda noite, você tem que pegar comida. Pra você alimentar, se eu não me engano, verde ou laranja. Na terceira noite, você tem que coletar fusíveis. Depois, você tem que coletar baterias. E tudo você vem aqui, ó. E traz para o teatro. E a parte mais legal disso tudo, mano. Que durante as cenas, o vermelho sempre aparece aqui no teatro. Pra mostrar pra você o que você tem que fazer nessa noite. Porém, o vermelho nunca é encontrado dentro do jogo. Mesmo quando você vai pra festa final. Que é aquela festa do azul babão. Você vai na festa do azul babão. E mesmo assim, você não encontra o vermelho frente a frente. O azul babão que vem atrás de você. O vermelho aparece pra te dar algumas missões. Mas o vermelho ainda não aparece ainda dentro do jogo. E a ideia, basicamente, que esse youtuber trouxe, mano. É a suposição de, talvez, o vermelho aparecer totalmente diferente no capítulo 2. E o vermelho vem atrás da gente. Porque, mano, pra você entender. Na final da história do capítulo 1, basicamente, você foge do mapa. Mano, a minha lâmpada simplesmente queimou no meio do vídeo, tá ligado? Então, eu tive que improvisar algumas coisas aqui pra iluminar. Pra continuar, pelo menos, com a pescana. Mas a parada é que o vermelho sempre aparece no Rainbow Friend mandando coisas pra você fazer. E, segundo esse youtuber Big B, é muito estranho você juntar várias coisas. Que seria, basicamente, peças pra construir algo maior. Já que o vermelho é um cientista e ele constrói as coisas dentro do jogo. Então, seria muito estranho ele pedir coisas como bateria, luzes, blocos, comidas. E não utilizar pra nada no primeiro capítulo. Inclusive, mano, olha só o que eu acabei de encontrar. Só na sala que eu tava falando pra vocês. Que é a sala onde acontece o aniversário do azul babão. Nem aqui, durante essa sala, o vermelho aparece. Ele só aparece em cena amatográfica, tá ligado? Ele só aparece em um vídeo dele. Tipo assim, durante o jogo, dá pra entender que ele está aqui, mano. Mas ele não tá aqui, mano. Ele, literalmente, não tá aqui, velho. Então, tipo assim, o vermelho não aparece. O vermelho, ele só fica correndo da gente. Isso, por um lado, é um problema. Porque, assim, é o único monstro que a gente não viu, tipo, frente a frente no jogo. O azul babão, ele pode te pegar. O verde, ele pode te pegar. O laranja pode te pegar. O roxo pode aparecer pra você a qualquer momento. Pelo duto, ele te pegar também. Mas o vermelho, ele nunca fica frente a frente a você. E durante as noites do Rainbow Friends, você pega coisas justamente pro vermelho. Porque você leva pra onde o vermelho pediu. E simplesmente, o vermelho vai lá e pega de você. Ele utiliza pra outra coisa. Então, basicamente, mano. Essa teoria do Big B foi feita, acho que pelos inscritos dele. Ou por ele mesmo, não sei. O canal dele vai ter aqui embaixo, na descrição do vídeo. Que é a ideia que, na segunda temporada, o vermelho vai vir. E vai vir mais forte. E o vermelho vai aparecer pra gente. E, inclusive, mano. Ele fez uma representação do vermelho. De como o vermelho ficaria. Ele é como se fosse que o vermelho virou um robô gigante, tá ligado? Eu acho que isso vai ser muito insano se isso acontecer, mano. O vermelho voltar e aparecer pra gente, pra não nos assustar. Porém, talvez, em um formato de robô. Ele nos atacar, cara. Talvez, o chefão final do capítulo 2. Porque, cara, querendo ou não, a gente conseguiu fugir do laboratório estranho do vermelho. Porque, mano, isso ali não é um parque de diversão, tá, velho? Isso ali é simplesmente um laboratório. Então, a gente conseguiu fugir de algo que o vermelho projetou pra gente não fugir. Então, é por isso que o vermelho provavelmente vai ficar muito bolado. Muito estressado. E vai poder correr atrás da gente no próximo capítulo, demorou? Então, basicamente, essa é a teoria resumida do YouTuber BigBi, que ele fez lá na gringa. Ele fez um vídeo sobre isso. Vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E antes de terminar, mano, eu queria pedir três coisas pra vocês muito importantes, mano. Não pula. Primeiramente, me segue aqui no meu Instagram. E esse link tá aqui embaixo, aqui, ó. Na descrição, aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Na minha facecam. Então, ó. Me segue lá no meu Insta. Manda lá no meu direct. A gente pode conversar e tudo mais. E deixa aqui embaixo nos comentários a sua teoria. O que você acha que vai acontecer no próximo capítulo de Rainbow Friends? Deixa bem detalhado, porque, mano, eu vou fazer um vídeo depois. Só mostrando a teoria de vocês, inscritos aqui do canal. Já se inscreve aqui. Manda esse vídeo pro amigo teu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é isso, mano. Eu tô muito ansioso pra me ver qual que vai ser o desfecho dessa história.